Fala família, tudo bom? Tô aqui saindo da RL Motos, esse cara aqui é o Chandler, com o Betsy, aí ó, bora, olha como tá linda Bora Saí aqui, acabei de pegar a CBzona Dá pra descer de frente com ela? Dá pra descer de frente? Dá pra descer de frente com ela? Dá pra descer de frente com ela Desacostumei completamente com a CBzona, galera Porque eu fiquei muito tempo sem rodar com ela, muito tempo mesmo Eu tive uma pintura lá no prédio, reforma, pintura e tudo mais, e aí eu acabei não rodando com ela, ficou na capa E aí a bateria que já tava mais velhinha, acabou colando Acabou a bateria e a bateria quando tá muito velha, acaba colando as placas, né? E você não tem jeito Aí eu tive que comprar outra bateria e aproveitei o serviço pra fazer a Marcelinha aí dos Falcões E acabei aproveitando pra fazer uma revisão aí Então, eu deixei aí na RL pra fazer toda a parte de carburação, limpeza E a carburação, como eu tinha dito pra vocês em outro vídeo A carburação eu tinha pedido pro Rafa Deixar pobre, né? Levantar um pouco mais a agulha e deixar a carburação bem pobre Pra economizar Só que a moto tava uma porcaria, a moto não tava legal Eu nunca conseguiria fazer isso aqui que eu tô fazendo agora Com ela Aí o Eric fez... E aí foi pedido meu, tá? Mas eu percebi que não é legal Não fica legal Aí falei com o Eric Vocês viram lá no vídeo Que eu fiz lá com o Eric, ele mostrando os detalhes E a moto é outra coisa, né? Outra coisa Bora ver, Betis, ali Essa moto tá na Rifa Matheusinho aqui E ali na frente, Chandler E essa é a moto da Rifa, tá, pessoal? Quem tem curiosidade de ver, ó Tá aí, ó Coisa linda, ó Tá linda, cara Que moto linda, Danela 20 reais, galera 20 conto a Rifa Acessa lá Chico Sepulveda.com.br Essa moto pode ser sua E a CB tá outra coisa Tá outra coisa, meu Aceleração Melhorou bastante aí A carburação Deu outra vida E era isso que eu precisava nessa moto Porque ela tava muito fraca Tava muito fraca E eu também Há alguns meses atrás Eu tinha trocado a suspensão traseira As molas, né? As suspensões traseiras Outra vida também essa moto A outra coisa Tudo nela é original, pessoal Com exceção Dos amortecedores traseiros Que eu tive que trocar Dos retrovisores E esses punhos aqui As manópolas, na realidade De resto É tudo original Desde 1985 Até a relação dela é original Pneus também foram trocados Claro Mas de volta, galera Com a CB Zona Vocês que gostam aí De acompanhar os vídeos Aqui no canal Com a CB Zona Tá aqui Mas Eu vou colocar essa moto à venda É Vou colocar à venda Vou colocar o anúncio lá no LX Então quem tiver interesse Aqui no canal também Depois eu vou fazer um vídeo Apresentando a moto Mas tá à venda 15 mil reais Quem não quiser pagar 15 Não leva Não tem conversa Não tem jogo Vender por menos de 15 Eu não vendo Eu prefiro ficar com ela E o intuito de vender essa moto É pra poder comprar outra moto Só esse Mas eu vou fazer um outro vídeo Pra vocês Quem tiver interesse É Em comprar essa moto Entre em contato comigo Manda o WhatsApp Manda o e-mail Todos os meus contatos Estão aqui É só mandar Quem for de outro estado Eu consigo envio mais em conta Com a Transcar Eles mandam essa moto Toda bonitinha Bateria trocada agora Amortecedores novos Óleo trocado Mas claro A moto vai ser enviada Toda revisada A moto tá com 14 mil quilômetros originais Originais, tá? Ainda tem selo Abrindo aqui Tem os selos ainda De fábrica A moto tá super nova É uma relíquia Beleza? Bom Essa era a notícia Era a novidade Esse é Bezona de volta Claro que se eu não vender Eu vou continuar usando Porque isso aqui é um prazer Que eu tenho De ter uma moto antiga De sentir a moto Uma moto como era antigamente Com freio Deficiente mesmo Que o freio dessa moto É um freio Que não é ventilado É um freio sólido Então é borrachudo mesmo Mas ela dá todas as sensações legais De uma moto dos anos 80 Então é um freio sólido Pessoal, vou deixar vocês aí Com o som das motos E pra quem curte aí A CBzona, vou deixar com o som Tanto de Betis aí da frente Quanto o som da CBzona Beleza? Queria mandar um beijo pra galera do Wolf Motoclube Chandler é um Wolf Beijão pros Inglórios E é isso aí galera Beijão E aí 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 E aí